A com aconteceu, Globo vem a público dizer que o barbudo os comunicou dizendo que está se sentindo traído, que estão armando uma arapuca em desfavor do seu desgoverno. Já o pessoal da Globo entrevistando o Moraes calaram o Xandico e o clima esquentou de vez. Esquentou de vez também quando o próprio Nicolas Ferreira liberou diversas provas que põem em xeque tanta permanência de você sabe quem quanto do barba da Janja e da Carreta Furacão. Tarcísio também sai em defesa do nosso capitão e fechando a boca de diversos jornalistas e os colocando no seu devido lugar. Já a Globo começa a meio que cobrar diversas situações do barba e da Janja e fica um climão e uma discussão ao vivo. Até mesmo um ator muito famoso e conhecido na Globo se envolveu nessa situação com a Janja e o barba. Você verá tudo isso e muito mais. Vamos dar início aqui para o nosso conteúdo, mas não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assuma, você ainda chama este homem de presidente? Se sim, comenta, meu presidente. E para São Paulo, quem você prefere? Número 1, Pablo ou número 2, Ricardo Nunes? Se embora, gasolina chega a R$ 7,00 em São Paulo, rapaz. Quanto está custando a gasolina aí no seu estado? Brasil tem R$ 1.680,00. Roubo de celulares aponta levantamento. É muito telefone, né? Valor do aluguel residencial sobe quase 15% em apenas um ano. Em apenas um ano. Vamos para o conteúdo principal aí. O Lula está, como o Camarote falou, emparedado. Ele se sentiu muito traído. Na fala de um aliado, facada nas costas. A gente está acostumado, não se surpreende. Mas o Lula ficou, obviamente, muito indignado. Inclusive, teve o voto do Vital do Rego, que é muito ligado a ele. Ele fez meio que para, ah, vou ficar aqui, mas compôs. É importante. Foi 5 a 3 o resultado. Exatamente. Ele liga para o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União. No mesmo dia da decisão do TCU, dessa decisão, diz que se sentiu aviltado, atacado, e que a decisão do TCU era indigna. E que ele estava ponderando em devolver o relógio naquele mesmo dia. Ah, o barbudo se sentindo traído. Por que será? Você vai entender agora. Se você explicar, é ruim. A conversa entre os dois assessores, eu acho que esse é um ponto importante. Eles levantam ali, hoje, essas conversas são públicas, por causa da reportagem da Folha de São Paulo, levantam questões que nos fazem pensar. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido, ou a ser disfarçado, acho que a gente tem que debater o porquê. Parece maluco. Se eles que são os especialistas... Espera aí, deixa eu só concluir, Valdinho. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu estou contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, um, para você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e dois, eu sou você amanhã. Depois, um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Mas por trás dos próprios berichos não estão contentes com você sabe quem. Essa é a grande questão do Supremo hoje. Mas eu vou repetir aqui. Nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui, acolá, de que tem prisão que foi muito alongada. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valda, por exemplo, vários ministros vão ter no Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo, dá para você ficar com uma investigação aberta sem prazo, a gente cobra aqui o tempo todo processo também que tem pedido de vista, quando teve o limite ali, tem que ter um prazo para você devolver aquilo, porque senão cada um põe o seu tempo e acabou, e a sociedade fica esperando em compasso de espera. E três, dito tudo isso, isso não exclui o fato de que sim, isso está sendo usado politicamente no Congresso. Eu, antes de começar o jornal aqui, vocês foram testemunhas, eu estava no telefone com uma fonte das mais importantes lideranças do Centrão, dizendo, Sadi, para nós tem que aguardar, a gente vai esperar, aliadíssimo de Bolsonaro, mas se a gente puder, a gente vai articular um acordo com o Supremo em busca de uma anistia. Então é óbvio que isso aí vai municiar politicamente, mas isso não tem nada a ver com o fato que a gente está discutindo, porque é um fato, isso não é uma coisa que nós estamos debatendo que veio do etéreo, isso aqui é... Rapaz, a Globo entregando o Xandão é coisa extraordinária. Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo, financiado com dinheiro público, para poder perseguir seus opositores, é isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora, não. O rei está nu. Literalmente tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos, que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudio, os mensagens do grupo, que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo Morrathen, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha, ou se não, ele sofreria impeachment do Congresso Nacional. Mas como estamos no bananil, aqui tudo pode. Porque, afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Delanhão, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramage, com o Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível, que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Nicolás Ferreira foi sensacional, olha o Tarcísio aí. E aí eu tenho que fazer uma homenagem ao presidente Bolsonaro, que está apanhando, mas teve uma coragem, uma coragem extraordinária, nomeou ministros técnicos. Rompeu. E nos deu a liberdade de montar equipes técnicas. Então eu tenho camisas 10 em cada área que eu estou trabalhando lá. Eu pude montar, eu peguei um secretário especializado na aviação civil e botei na aviação civil. Peguei um cara que entende tudo, setor portuário, e botei na Secretaria Nacional de Postos. Botei uma pessoa de estruturação de projetos na Secretaria de Fomento. Só técnico, só tem técnico. A diretoria do DENIT é técnica. A diretoria da VALEC é técnica. Isso faz toda a diferença. Isso tem um preço político? Claro que tem. É um rompimento muito forte. E ele teve a coragem de fazer esse rompimento. Eu não seria ministro se o presidente fosse outro. Eu não tenho partido. Essa virtude o presidente Bolsonaro teve. Essa coragem ele teve. E eu vou dizer uma coisa. Vai dar certo. Vai dar certo. Na verdade eu devo tudo ao presidente Bolsonaro, que me abriu a porta do ministério, permitiu montar uma equipe técnica. Devo muito aos técnicos do ministério. Na verdade eu tenho orgulho de fazer parte de um time que é muito bom. Nós temos excelentes resultados. Muito bom, né cara? Ver aí a pessoa tendo gratidão ao nosso capitão. Isso é algo que poucas pessoas têm. O programa de contratos do programa Desenrola Fies assustou os estudantes que aderiram à renegociação de dívidas de financiamento estudantil. A Thaís aderiu ao Desenrola Fies e conseguiu desconto de 92%. A dívida de 83 mil reais caiu para 7.500. Ela já pagou 7 das 15 parcelas de 500 reais. Mas quando baixou na internet a prestação que vence em agosto, teve um susto. Eu me deparei com um boleto de 2 mil reais. E meu saldo treinou em 17 mil reais. Ou seja, praticamente triplicaram a minha dívida. Você não tem quanto a sua espera? Não tem nenhum. E aí meu medo é... Porque se eu não pagar, eu vou perder, né? E vai voltar à dívida antiga. O Desenrola Fies oferece os dois maiores descontos na renegociação da dívida para quem está inscrito no Cadastro Único que tem direito a programas sociais. Quem lembra? Na época do capitão, 92% de desconto. Na época de painho, volta tudo para você pagar. Ou para quem recebeu o auxílio emergencial em 2021. Os demais têm um desconto menor. Agora, a Caixa, um dos bancos responsáveis pelo financiamento, revisou os registros e fez ajustes em contratos. Uma resolução de novembro do ano passado estabeleceu as regras para a renegociação. Para os grupos com dívidas não pagas há mais de 360 dias, em 30 de junho, os maiores índices de desconto são 92% e 99% e o menor de 77% da dívida. Quem teve mudança no contrato, como no caso da Thais, disse que recebeu aviso por mensagem de texto e no aplicativo do Fies. E se não aceitasse as novas condições, receberia de volta os valores já pagos e poderia solicitar uma nova renegociação. Esta especialista em direito público defende uma negociação individualizada para que os devedores consigam pagar a nova dívida. O mais correto era que a Caixa revisse esse procedimento, né? E buscasse essas pessoas que, de fato, tiveram seus cálculos equivocadamente feitos pela Caixa para renegociá-los. A eles... Coisa boa, deixa o painho trabalhar. Fala pra ela, deixa o painho trabalhar. Você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você... Você veio pro debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, pra tumultuar. Você é o Padre Kelman dessa eleição. Eu sou o Padre Kelman. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou. Um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar. Você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Ai, ai. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu o vídeo todo. Comenta. Eu assisti o vídeo todo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.